E a galera do Cascavel grita bastante, e a bola está rolando, o Brasil é suco de entretenimento na sua tela. É uma erência da programação do Sportv. Aí no pivô, olha o G7, bate pro gol lá dentro! Gol da Serpente, é do Cascavel! G7 pegou, estilo pivô, roda e bate no canto, abre o placar, a Serpente, olha a pisada. Aí engana o marcador, chama de canhota, bate cruzado, sentiu o sol vento, João Paulo! O Cascavel sai na frente, faz 1x0 no jogo, G7 assina, assina que o gol é seu! Olha a volta pra ele, arrumou, vem o William, volte e bate pro gol lá dentro! Gol! Gol do Galão! O William! Deram espaço pro homem, ele bate de pico no canto do goleiro! O Galão empata o jogo, deixa tudo igual! Agora o Cascavel é 1x0, Atlântico também 1x0, William Bolt assina que o gol é seu! Vamos, Stavinho, ele queria um toque no Richard, olha o toque pro gol! Cauê pegou o Fernando, o novo escanteio pro G7, briga intensa do Richard, derrubada de bola, William pega e dispara, tocou de boa! William Bolt bateu lá dentro! Gol! Gol da virada do Galo Lai! Gol! Gol pra você, mãe! Quanto mercado pra mamãe! William Bolt recebeu do Cauê, bate de perna direita, joga a bola pro gol, só corrigindo o passe do neguinho, botou de boa na boa pro William! William Bolt assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! Fala do Fernando, comprida! Ficou de cabeça, tá na cara do golpinho, tomou mais um lá dentro! Gol! Gol do Galão! Jean Gaújo! E que jogadinha maneira do cara! Jogadinha de efeito, enganou todo mundo! E de canhota ela vai rolando pra dentro do gol de novo pra você, ó! Ficou de frente, vem, 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 meu goleiro! Ah, ele bateu de direita! Entre as canetas! De novo, Jean, mostra pra mim! Entre as canetas do goleirão! E o Atlântico tá de brincadeira! Já colocando 3x1, fora de casa, Jean, assina que o gol é seu! Cascavel, com o segundo quarteto do Atlântico, fosse se equilibrar, vamos lá! Bola chegando na frente de novo, limpou, tá na cara do gol! Lá dentro! Gol! Gol da Serpente! É do Johnny! Diminui o prejuízo! O goleiro saiu, mas não pegou a bola! O Cascavel diminui o prejuízo! Entra no jogo de novo! Que jogada do Johnny! Caneta! Caneta pra ele! Olha aí, ó! Pimba! O Cascavel diminui! Agora Atlântico 3, Cascavel 2! Ó, Johnny! Caneta de ouro! Assina que o gol é seu! Passa pelo neguinho! Time do Atlântico tem a bola de novo! Pedala, vem, bomba! Bateu pro gol! E ela sai! Na vida! O goleiro! Ó, goleirão! Fez lambança! Sobrou, voltou, levantou! Ela vai para fora! Tá nervoso! É escanteio pro galo! Vai se mandando pelo lado esquerdo! Leva na linha de fundo! Do outro lado! Na cara do gol lá dentro! Gol! Gol da Serpente! Eita dando um pote! Empatando o jogo de novo! Deixa tudo igual o Seubach! Livrinho! Com o gol aberto! Joga pro fundo do gol! Empata novamente! A semifinal! Seubach, perna direita na jogada! Depois de uma jogada incrível do Tales! Falou Seubach! Faz, meu garoto! E ele fez! Assina! Assina! Que o gol é seu! Tudo igual! 3 a 3! Que jogão! 3 a 1 fez o Atlântico e vem de novo! Bolt tocou! Richard arrumou lá dentro! Gol! O aço! O aço! O aço! O aço do artilheiro do Brasil! Richard! Que que é isso, meu garoto? Olhou pro trinco! Falou! Vou bater lá! Vou bater lá! E bateu! Tá na frente de novo o galão! O galão direitinho! Richard número 12! Agora 4 pro galo! 3 pra serpente! O artilheiro do campeonato! Richard! Assina! Que o gol é seu! Galo tocou o William Bolt na direita! Limpou o Richard! Ele ergue a cabeça! William! Na trave! Calique! Olha o chute pro gol lá dentro! Pro Carlão! Gol! Da serpente! E do Descabel! Empata o jogo de novo! Deixa tudo igual! Dudinho da cobre! O goleirão! O JP! JP! Presta atenção no serviço! Empata o Carlão! Chega mais um gol na liga! É o artilheiro do Cascavel no campeonato! Isso! O Tissau das escolas! É isso! E vem de novo o galo! Limpou! Bateu de bico! Ela vai entrando! Mergulha! A Fernanda e pega! Boa jogada pela direita! Deu o bote! Gustavinho volta a ter o domínio! A entrega pro Carlão! Esperta o jogo no pivô! Tá na cara do gol! Já setou! Bateu pro gol! Beco o Inizalão! Os estrangeiros na Rússia talvez... Vamos lá! Depois eu falo! Que bola incrível! Cruzamento! Perdeu o Carlão! Direito deu o bote recuperando pra equipe de Cascavel! Entregou na cara do gol! Pintou mais um lá dentro! Gol! O Chape! Do galão! Joga a bola pro gol! Marca o quinto do Atlântico! Que loucura! Que loucura! 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 Diria Luciano Huck! E o Chape joga pro gol! Marca o quinto do Atlântico! Atlântico agora 5-1! 5-1 pro Galo! 4 pro Cascavel! Chape assina que o gol é seu! Já viu, né? Jogo das duas equipes lutando contra o rebaixamento! Olha que roubada de bola! Vem Atlântico! Pintou mais um lá dentro! Gol! O neguinho! Do Galo! Chega ao sexto gol! E que tranquilidade! Se liga! William Bolt falou de novo! Gol aberto pra você, meu garoto! O neguinho! Joga pro gol! 6! Pro Atlântico! 4! Cascavel assina o neguinho! Assina que o gol é seu! Mas protocolo! Então muda o protocolo, meu amigo! Parecia que o gol tinha sido anulado! Olha a roubada de bola! Neguinho lá dentro! Tá virando o passeio! Gol do Galo! Neguinho de novo! Fala, neguinho! Fala, papai, te amo! Família, eu te amo! É o recado do neguinho na roubada de bola! Ele bate colocado! Sete, minha gente! Sete pro Atlântico! 4 pro Cascavel! Assina, neguinho! Assina que o gol é seu! Marcelo! Baixamento! Vem de novo o Cascavel! Abriu, transfere, vem! Chute pro gol! Palácio explode no travessão! Vai pra dentro no X1! Perna direita! Puxou, limpou, bateu pro gol lá dentro! Gol! Zequinha da Serpente! Quando você acha que a Serpente dá o bote, ela tá disfarçando! Ela tá disfarçando! Ela vai reagir! E ele diminui! Zequinha, número 17, assina que o gol é seu! Parabéns aí pro Keke. E a bola chegando, tá na cara do gol! Richard abriu, bateu! É pênalti! Cara, ele não vai dar pênalti! Começa lá no gol! Chamando de fonte! Já entregou pro Seubach! Quadro ofensivo entregou! Vitinho lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Serpente Cruel! Vitinho! Joga pro gol! Diminui! Bota de novo a Serpente no jogo! E que passe incrível do Seubach! Botou Vitinho na cara do gol! Viu o ângulo aberto e pimba! Perna direita! Fundo no gol! Assina Vitinho! Assina que o gol é seu! E agora o time do Cascavel tem um jogador a menos! Durante dois minutos ou até sofrer um gol! E já sofreu nada! Bola bate na trave do Rick! E o tem Goiás e Cruzeiro! Olha o gol lá dentro! GOOOOOOOL! Do calo! Do calo! Do calo! Do calão! É do Chape! Jogando pra rede! E marcando o oitavo gol do Atlântico! Tá placar de handball isso aí, hein? Oito! Oito pro Atlântico! Seis! Cascavel! 3 e 15 Sorocaba e Joinville! 8 e meia! Rodada dupla! Esporte V! Adentro! GOOOOOOOL! Da Serpente! A do Thales! A garotada! A garotada! Curtindo o gol do Cascavel! Vivo de novo no jogo! Teve o desvio que matou o JP! A Serpente encosta! Finge que tá morta! E dá o bote de novo! Thales assina que o gol é seu! Oito pro Atlântico! Sete pro Cascavel! Aí o Pele já botou na frente! Cavou! Voltou de canhota! De frente! Defendeu! Ela volta! Eu acho que por tudo que o Paraná fez nesses últimos anos merecia a final lá! Olha o toque! Vem com mais um! O que que é isso lá dentro? GOOOOOOOL! Do Galão! Do Chape! Cara, eu perdi a conta! Quantos gols o Chape já fez no jogo? Eu sei que o Atlântico chega ao nono! Nove pro Atlântico direitinho! Sete! Para a equipe do Cascavel! Terceiro do Chape! Assina de novo! Chape! Vai acabar a tinta da caneta! Chape! Será que sai o décimo do Galão? Autorizado! Correu pra bola Suelton! Bateu! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Galão! Suelton de tiro livre! Décimo gol! Décimo gol do melhor time da Liga 2023! Dez pro Atlântico! Eu disse! Dez pro Atlântico! Sete pro Cascavel! Assina, meu garoto! Assina Suelton que o gol é seu! Brida! Vai acabar o jogo! Cinco segundinhos! Bate pro gol! Mergulha pra defender o JP! Acabou! Vitória histórica do Galo! Vitória histórica do Atlântico! Dez para o Atlântico! Sete para o Cascavel!